Amigos da Web Rádio Vocacionar, no Seminário Menor da Diocese de Cachoeira do Sul, o Seminário Armando Teixeira, conversamos com Leonardo Reis, seminarista da Cidade de Segredo, no Rio Grande do Sul, e fizemos a seguinte questão, o que faz um seminarista deixar sua casa, sua família e vir para o seminário? Meu nome é Leonardo, Leonardo Henrique dos Reis, tenho 17 anos, sou natural da Cidade de Segredo, estou no seminário menor, Monsenhor Armando Teixeira, meu quarto ano de seminário, estou no terceiro ano do ensino médio. Bom, eu vivia, eu era um, ainda sou, não deixei de ser um menino normal depois de entrar no seminário, continuo um menino normal, graças a Deus. Bom, eu vivo com meus pais no interior, eu aprendi a gostar de tudo, de todas as coisas boas, eu ia na missa, ainda continuo, indo na missa, participando nas missas, eu ajudava em casa, eu trabalhava com meus pais, eu ia na missa no final de semana, tinha catequese, e bom, o que me levou a entrar no seminário foi essa questão do natural do ser humano, que é sempre buscar algo, que é sempre necessitar de algo, o ser humano necessita de algo maior, necessita de algo para poder fortalecer, fortalecer não só o corpo e sim a alma, e isso é o mais importante que nós temos, isso que nos diferencia dos outros, este ser que habita dentro de cada um de nós. Bom, eu entrei no seminário por causa disso, por buscar algo, e hoje estou muito feliz lá, me encontrei, estou me sentindo realizado, é uma caminhada longa, mas uma caminhada que vale a pena. As escolas vocacionais, eu acho que é muito importante, aliás, é necessário o jovem ter isso, porque é um lugar onde você se desliga do mundo, porque o mundo nos ilude, ele nos chama de uma forma muito barulhenta, isso foi o que eu aprendi na escola vocacional, isso é verdade, e na escola vocacional são dois dias onde você está sempre presente com Deus, porque você tem o contato com pessoas, e aí é onde habita Deus dentro de cada um de nós, você vê nos olhares, nos sorrisos, que Deus está ali, Deus está presente naquele momento, e é um momento único que eu vivi, que foi na escola vocacional, e agora estou vivendo momentos melhores do que aqueles, porque aqueles foram ótimos, eles estão sendo excelentes dentro do seminário mesmo. O que me faz permanecer é o grupo, porque no grupo a gente sente que Deus está presente naquele grupo, que é um grupo muito bom, é um grupo dedicado, é um grupo que se esforça, e você sente essa presença do Senhor nesse grupo. São meninos muito legais, muito, como é que a gente vai dizer, né, hoje em dia é muito parceria, muito legal, muito bom, e é um grupo onde você está sempre aprendendo, os garotos são muito legais, muito bom, é um grupo excelente, e isso que me faz manter lá, que me faz ficar lá também, seria o apoio, o apoio é muito importante, no caso você sente, você sentindo esse apoio dos demais, dos que estão fora, você se fortalece, e também você deixa Deus agir na sua vida, e isso é muito importante para um vocacionado igual eu. Leonardo, terminando agora, se um jovem, um pai, uma mãe, um tio, um parente e um menino, que já pensou em ir para o seminário, está te escutando neste momento, o que você gostaria de dizer a esse menino? Bom, o que eu tenho a dizer para esse jovem é, ide sem medo, coragem, não olhes para trás, porque a nossa vida é semente que brota do coração do nosso Deus que é Pai, e Ele nos chamou, e é uma experiência única, como eu já falei, é uma experiência única, e vale a pena ser chamado, você vai se sentir muito alegre nesses dias de convivência, oração e o trabalho, claro, você não vai trabalhar mais, o trabalho que você irá realizar com os demais no grupo, e também dizer para os pais que não tenham medo de deixar seu filho participar da escola vocacional, porque é uma coisa que irá mudá-lo para a vida toda, isso não irá, não vai ser feito uma lavagem cerebral na cabeça do menino, mas, e sim, Deus vai entrar no coração dele, e isso vai ser muito importante para a vida dele.